Música Essa é uma semana importante não apenas para os jovens, para a juventude de Epitácio Holândia, mas para o estado do Acre, nosso Brasil, a juventude internacional. Essa semana nós comemoramos dois dias muito especiais. Um deles é o dia do estudante, que tradicionalmente é comemorado no dia 11 de agosto, que é uma data em que surgiu os primeiros cursos superiores no Brasil, e também o dia 12 de agosto, que é o dia internacional da juventude, que foi sugerido pela Organização das Nações Unidas, numa conferência que teve em Lisboa. Então essas duas datas são dedicadas aos estudantes e aos jovens. Então o governo do estado do Acre, através da assessoria especial da juventude, está realizando essa semana, a semana da juventude no estado do Acre, com ações voltadas para as áreas de esporte, cultura, lazer, turismo. Então nós estamos aqui hoje em Epitácio Holândia, abrindo essa semana. Começamos antes de ontem, lá em Rio Branco, uma série de atividades com debates, com atividades culturais como essa. Amanhã os jovens de Brasilep, Tassolã de Chapuri, se reúnem lá no Seringal Cachoeira para ter atividades na área de lazer, de esporte, de cultura. Então é isso que o governo quer. É proporcionar, além das atividades de cursos profissionalizantes na área, os cursos técnicos e profissionais, geração de emprego e renda, mas também garantir que esses jovens tenham lazer. Então, o que nós podemos oferecer e dizer para todos esses jovens que nos escutam nesse momento, é dizer, aproveitem, porque esse momento é de vocês. Que viva o nosso estado, que viva a nossa juventude. Olha, amigo, graças a Deus, assim, pelo que a divulgação foi pouca, e está superando sim, graças a Deus a galera está participando em peso. O que está mais chamando a atenção, tudo que é novo chama a atenção. A gente trouxe aí o Matias com grafite, é uma novidade para cá, para a região. E está chamando a atenção a galera do Dó Ré Mi, está dando um show. O DJ também está arrebentando. Eu acho que está tudo superando, está tudo certinho. Agradecer aqui a assessoria especial da juventude, que sem essa parceria que tem dado certo entre a gente e o governo, através do assessor especial, o Thiago e Gino, não seria capaz da gente estar realizando isso aqui. Tem toda a sua equipe, o Léo, o Rivamar, a Franklin, são pessoas que estão realmente empenhadas em ajudar a juventude. Também não podemos deixar de agradecer a você, que sempre está nos ajudando. Bom, Almir, boa noite, em primeiro lugar. Essa atividade hoje aqui, da Semana da Juventude, em especial o Alto Acre, Brasileia e Epitácio Holândia, para mim, como cidadã e também membro da nossa gestão, uma atividade muito legal, porque a juventude precisa disso. E eu parabenizo o governo do estado por isso, através da assessoria especial da juventude, que vem trazer atividades como essa para o nosso município, em parceria com as nossas prefeituras, onde pode estar oportunizando um momento de lazer para os nossos jovens, de cultura, pois hoje nós estamos aqui com essas apresentações culturais, mas amanhã também a programação se estende para um lazer no Seringal Cachoeira, e logo mais à tarde fecharemos com chaves de ouro, com campeonato, lá na quadra nova do bairro Francisco José Moreira, em Brasileia. E eu espero que mais atividades aconteçam nesse sentido da juventude, porque a nossa juventude precisa de atividades como essa. Programa Notícias da Fronteira, oferecimento Supermercado Valquerendo, Cantina Goiana, Supermercado Sertanejo, Restaurante Apalhoça, Elegã, Alessandra Móveis, Mercantil São Sebastião, Armazém Paraíba, Água Mineral Lindalva, Ótica Ipanema. Café Contri, o seu prazer diário, Pane Lanche, a panificadora dos amigos, e Lubre Pneus, fazendo alinhamento, balanceamento, ar-condicionado e mecânica em geral. Música 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 Música